Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Grae Diniz e bora nós! Bom, vamos lá, voltando. Hoje a gente vai terminar essa parte aqui do coleto do nosso vestido. Eu quero terminar a frente junto com vocês e aí a gente vai trabalhar a parte das costas do nosso vestido, tá? Esse vestido a gente já tem outros vídeos aqui no canal. Eu vou criar a playlist vestido borboleta e colocar todos os vídeos lá da sequência bonitinho pra você assistir tudo certinho, deixe os materiais passo a passo. Eu tô fazendo uma peça em tamanho real por mês no canal, tá? E uma peça em tamanho real por mês no clube do canal. Não é a mesma peça, não tem ligação nenhuma entre as duas e nenhuma das duas é aula paga, fechou? Se você tá curtindo, deixa aquele like caprichado, se inscreve e compartilha pra geral. Aproveitar e agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal lá durante a nossa live. Muito obrigada às mais de 200 pessoas que estiveram comigo durante a live. Muito obrigada, de verdade. Vocês são demais. Então, espero vocês na próxima live, semana que vem, toda sexta-feira, às 3 da tarde, tem live no nosso canal. Bora lá? Bom, eu já tô terminando aqui a carreira, gente, e vou mostrar uma coisa pra vocês. Daqui, ó, da onde eu comecei a fazer, a separar uma, um leque pra um lado, um leque pro outro, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tô na décima terceira carreira, que é fechando o nosso abacaxi. Aqui na lateral, eu estou abrindo esse espaço, porque eu quero que a minha peça fique plana, tá? Tá ficando dessa forma, tá? Minha décima, minha última carreira aqui, que é a carreira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Minha carreira número 13, eu tô fechando. A minha carreira número 14, eu vou unir os leques e trabalhar aqui em volta. É onde o meu squatter, se vocês prestar atenção, a gente tá com essas dentadinhas aqui, tá vendo? Tá vendo, tipo essas dentadinhas? Então, aqui vai ter um negócio bem interessante, que vai acontecer. Que vai acontecer. Aqui eu vou separar o que vai pra parte do decote, o que vai pra parte do corpo do vestido. Mas, peraí, calma, Glei. O que a gente vai fazer? A gente vai finalizar essa carreira aqui. Fazendo a carreira fechando as cantoneiras, unindo os leques, formando um único leque aqui. E aí, a gente vai trabalhar uma ou algumas carreirinhas só em laceir em toda a volta. Mantendo só os leques aqui das esquinas. Porque eu quero que isso aqui se mantenha quadrado. Na teoria e na prática, esse negócio vai ter que estar com a medida do meu busto e com a altura exata do meu colete. Se você conseguir atingir a largura do teu busto e não tiver com a altura do teu colete, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, se for o caso, trabalhar na lateral pra completar a largura. Se não tiver com a largura ainda suficiente. Você vai trabalhar na lateral em laceir pra ter a largura do busto. Trabalha um bocado de um lado, trabalha do outro, pra até você ter a medida do busto certinha, tá? Se for o caso da altura do teu colete, dele não tá com a altura do colete ainda, aí você vai trabalhar somente na parte de baixo. Ali fica assim o nosso decote, tá? Ninguém mexe. E aqui na parte de baixo, nessa parte de baixo que é a borda que vai pra cintura, você vai aumentar as carreiras que você achar que precisa pra chegar na altura da cintura. Eu tô falando isso por quê? Porque nem todo mundo tem essa simetria no corpo. Isso é uma simetria que é mais comum em pessoas que acham tamanho P e PP. Quem investe acima do M, geralmente tem o busto mais largo e o tronco mais curto. O que que é o tronco? O tronco é essa parte que vem, que fica mais ou menos aqui da altura da axila, você vai pegar a altura de baixo do braço, até a altura da cintura. Essa parte do tronco aqui, tem muita gente que é mais curta. Eu tenho essa parte do tronco mais curta. Então, algumas vezes, essa medida aqui, a medida pela altura dá certo. Outras vezes não dá. Então, vai variar de pessoa pra pessoa e de medida pra medida. Nessa minha última carreira aqui, eu emendei aqui na lata do cantinho. E outra coisa, eu tô trabalhando com três correntinhas. A minha próxima carreira, eu vou trabalhar com quatro. E pra fechar aqui e não ficar puxando, eu vou fazer o seguinte. Na carreira da correntinha, tá? Na carreira que faz só as correntinhas, gente, pra fechar. Tá? Minha última carreira do abacaxi. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui dentro, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui, ó. Um, dois. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro. Baixo da frente. E vou trabalhar dessa forma. Quando chegar aqui, mesma coisa. O leque da esquina, com os três pontos altos, as duas correntinhas, os dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Faço cinco correntinhas, prendo aqui no meio e sigo o meu trabalho. Ah, mas se eu tô achando, galera, que com quatro correntinhas assim, tá ficando, cinco correntinhas foi demais, eu posso diminuir? Gente, eu não aconselho que você diminua, porque senão você vai ter isso aqui esticando. Então, faz dessa forma, tá? Eu comentei pra quatro correntinhas aqui, porque essa minha última carreira precisa de mais espaço na alcinha. Então, eu vou aumentar assim, porque eu não quero que ele fique meio esticado, sabe? Porque eu acho que vai falar em espanhol. Não vai ficar no lugar certo. Bom, olha só. Tô finada naquela carreira que eu falei pra vocês, ó. Ficou bonitinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço aqui, eu faço um. Dois. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó. Puxo com um ponto baixo. Remato minha carreira. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou fazer isso aqui. Agora, eu vou aumentar pra cinco correntinhas nessa carreira. Um, dois, três, quatro, cinco. Por que que eu vou aumentar pra cinco correntinhas? Porque eu preciso que essa carreira não fique muito esticada. Então, vai ter que aumentar pra cinco, sim. Dois, três, quatro, cinco. A princípio vai achar, nossa, tá ficando muito grande o espaço. Mas, não fica, gente. Eu preciso que o meu crochê fique planinho. Então, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira. Lembrando. Três, quatro, cinco. Lembrando que o seguinte. Eu tô fazendo ele assim, mas se você for usar como série de praia e não for colocar forro, Então, não precisa fazer aumento nenhum. Eu quero deixar o meu crochê com dois centímetros de folga pra eu colocar o forro e ele ficar em cima e não ficar dançando, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo aqui. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar nesse daqui aqui. Eu já volto com vocês. Olha só. Já terminei esse detalhe daqui até aqui. Vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aqui eu vou fazer, ó. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer agora. Um, dois. Uma, duas, três correntinhas. Laço. No meu outro leque ali do outro lado, eu faço um, dois. Uma, duas, três. Um, dois pontos altos. Vou fazer agora um, dois, três, quatro, cinco. E vou seguir dessa forma por toda a minha carreira. Importante. Eu vou fazer dessa forma e todas as minhas esquinas vão ser iguais, tá? Esquinas que eu faço são com as laterais, tá? A gente vai estar fechando a última carreira. Se o seu trabalho precisar, você coloca mais carreiras. Eu vou terminar esse aqui. Eu tô achando esse aqui bem larguinho, tá? Então, eu vou fazer. Vou pegar a medida do meu busto e vou verificar se esse aqui tá metade da medida do meu busto. Se tiver beleza, eu encerro aqui, não faço mais nenhuma carreira. E aí, vou fazer a parte das costas com as correntinhas que eu preciso. Trabalhar a correntinha e montar as costas com aquele padrão de pontos bonitinho que tem nas costas. Se você quiser, faz frente e costa igual. Só separa na hora de fazer a saia, tá? Também pode ser feito assim. Eu vou trabalhar essa minha volta, vou verificar. Aí, outra coisa. Na minha próxima carreira, que eu tenho uma carreira aqui pra terminar de fechar, né? Aqui eu vou fazer um bloquinho de dois pontos altos, duas correntinhas, um bloquinho aqui. Se eu precisar aumentar, eu vou manter o leque nessa esquina aqui, tá? Aí, eu vou estar com o meu ponto todo fechado. Vou terminar essa carreira e vou voltar com vocês fazendo a próxima. Pera aí que eu já volto. Bora lá. Bora terminar a carreira. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço, um, dois aqui, uma, duas correntinhas. Só uma correntinha, vou laçar minha agulha, eu venho aqui e vou fazer o meio ponto alto. Um, dois, três. Um ponto alto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo aqui. Esse lá só com cinco correntinhas vai ficar bom. Eu espero que com cinco correntinhas dê perfeito. Se não ficar, se ficar esticando, pode aumentar pra seis correntinhas aqui, tá? Pra fazer a última volta. Porque essa é a última volta do motivo, tá? Se precisar, pode aumentar aí, pode aumentar pra seis correntinhas também, tá bom? Vou trabalhar daqui até chegar aqui e vou voltar com vocês quando tiver chegado aqui. Pra gente fechar o nosso abacaxi e trabalhar as outras voltas, o restante das voltas, tá? Uma coisa interessante aqui, eu vou fazer as costas separadas da frente. Gente, eu vou fazer a correntinha, vou trabalhar o parão de pontos aí de volta. Até tá com a medida que eu quero, com a altura, porque tem que ter a mesma altura aqui, né? Claro, lógico, criatura de Deus, se não tivesse, não ficava as costas do mesmo jeito. E aí, eu vou, depois eu vou emendar na lateral. Como eu vou fazer isso? Com alcinhas de lacê, fazendo aquele famoso Z de um pro outro. Fechou? Vou trabalhar daqui até chegar aqui embaixo e volto com vocês. Tá, meu povo, ó, finalizando a nossa carreira. Eu fiz as cinco correntinhas aqui. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Lá, se venha pra cá. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou continuar. Até o final por toda a minha carreira. Tá terminada essa etapa do nosso vestido, tá? Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui, meu povo, porque já é mais de sete horas da noite. Eu comecei a gravar a quatro horas da tarde. Desde três horas fiz live, vim gravar. Gravei em português, gravando em espanhol, gravando todo o mesmo tempo. E agora, de noite, eu vou ver se eu faço live no Via de Leide também. Começar um pouquinho com o pessoal por lá, porque faz tempo que eu não converso, né? E aí, é isso aqui, gente. A parte das costas vai ficar pro próximo vídeo. Na próxima sexta-feira, eu encontro com vocês. Fechou? Trabalhe mais se for preciso. Se não for, precisa ser para por aqui e me espera pra próxima sexta. Fechou? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fica meu, se eu for próximo vídeo. Tchau.